Olá, galera! Aqui é o Diego, professor de Educação Física. E nesse vídeo eu trago aqui um pouco daquilo que as crianças me mandaram naquela solicitação em que eu mostro o forró que eu curto aqui e convido eles e elas a mostrarem os forrós, aquelas músicas conectadas à cultura nordestina e que a família curte. E também arriscar alguns passos e mostrar o que veio. Então, para abrir esse vídeo, eu coloco aqui um vídeo que me mandaram, que eu achei muito bonito, muito legal e que nos traz muita saudade de uma coreografia, de uma dança em uma das festas juninas lá da EMEF, deputado José Blota Jr. Então, vamos recordar com muita saudade. E aí E aí E aí E aí Vem, 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 vem Ó, eu tô aqui com o chapéu e com a roupa. Vamos lá, 3, 2, 1. Ó, eu tô aqui com a roupa. Ó, eu tô aqui com a roupa. Ó, eu tô aqui com a roupa. Eu tô aqui com a roupa. Ó, 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 eu tô aqui com a roupa.